O caso também numa escola municipal da mesma cidade chocou professores e alunos. Uma rixa entre duas estudantes terminou com uma delas esfaqueada. Esta é a escola onde aconteceu a agressão. Uma aluna de 17 anos aproveitou o horário do recreio para agredir a colega de 15 com vários golpes de faca. A moça teve ferimentos, mas conseguiu correr até a sala da diretoria e pedir ajuda. Enquanto isso, a agressora pulou o muro da escola e até agora não foi localizada. A adolescente conta que foi pega pelas costas e levantou o braço para se defender. Eu estava bebendo água, eu nem vi nada. Foi uma coisa muito rápida. Eu fui beber água. Estava marchada? Estava. Foi onde eu senti a pressão nas costas. O que atingiu foram três, né? A agressão seria vingança por causa de uma briga envolvendo outra aluna que aconteceu há uma semana. Porque ela bateu na minha amiga e tal e eu fui ajudar a minha amiga a defender. A gente foi suspensa, voltando na escola na segunda-feira. A gente conversou lá, eu, meu pai, a mãe dela, ela. Ela falou que não ia ter confusão. Eu também disse o mesmo. Eu cumpri a minha parte. Eu não mexi com ela nem nada, tanto que a escola inteira sabe disso. Para a mãe da aluna ferida, faltou segurança na escola. A escola não pode aceitar as duas e eu não tenho nem segurança com ela aqui na escola. Como é que eu vou deixar ela aqui na escola? Não sei o que pode acontecer com ela, vou ter que transferir para a outra. Nós também fomos à casa da agressora. Sem mostrar o rosto, um parente dela disse que a moça tem histórico de brigas e que ela ainda não voltou para casa. Não combino com ela, tem mais de 10 anos, já botei para fora de casa. Junto com a mãe, para não descansar. Depois tive muita pena que estava sofrendo. Voltei, trouxe para casa de novo. Sei. E agora, o que é que eu vou fazer agora? Tem uns dois anos que elas estão brigando, 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 assim, discussão, né? Mas aí, acabou acontecendo isso aí. A escola nos informou que tem parceria com a PM e com a Guarda Municipal para garantir a segurança dos estudantes. Mas olha só, nesse caso, para impedir o ocorrido, só se tivesse detetor de metal e fizessem revista nos alunos. Acho que está faltando educação em casa. Os pais ensinarem que não é isso aqui ando, batendo, que se resolve os problemas, as diferenças. Segundo a Prefeitura de Santa Luzia, ainda não está definida a transferência das duas alunas. O Conselho Tutelar e o Conselho de Educação vão se reunir e levar o caso para o Ministério Público, que com certeza vai chamar os pais à responsabilidade.